A CIDADE NO BRASIL A explicação é simples. A maioria desses belíssimos prédios foram construídos com recursos de exploração imperialista e bastante trabalho escravo. Por isso são lindos. Havia recursos quase ilimitados. Sob escravidão e catolicismo, leia-se aqui. Veja que ele está associando duas premissas e que, claro, são falsas. Primeiro, a que a beleza das catedrais ou a beleza das igrejas se deve à exploração imperialista e à exploração de escravos. E o segundo ponto é a relação entre catolicismo e escravidão. Mas resta o Sr. Iago Martins nos explicar, por exemplo, que a escravidão não é em si um problema do catolicismo. A escravidão é um problema do protestantismo também. E se existem sociedades das mais racistas e segregacionistas do ponto de vista no que de respeito até mesmo à prática da escravidão, foram as sociedades protestantes pelas quais ele defende, pelas quais ele é inspirado. Sr. Iago Martins, por que o senhor não comenta o fato de que o segregacionismo nos Estados Unidos durou até os anos 60 do século passado? Que as sociedades onde o Império Britânico vingou, a segregação era descarada. Apartheid da África do Sul, os Estados Unidos mesmo, como eu citei aqui, e muitos outros lugares, a Rodésia, a Jamaica mesmo. Todas essas sociedades eram sociedades segregadas e são sociedades protestantes. E eram também sociedades escravistas. Quer dizer que só vale falar da escravidão quando é o catolicismo. Agora o protestantismo não. O protestantismo está praticamente absolvido dessas culpas. E existe um segundo ponto. Se o senhor fosse menos ignorante em história, porque você é um ignorante, Iago Martins, você é ignorante, você é pedante e você é um idiota. Porque se você acha que existe uma conexão entre escravidão e beleza arquitetônica, deixa eu te falar uma coisa. As catedrais europeias da Idade Média foram construídas, em sua maior parte, com trabalho livre. Artesãos, pessoas que se voluntariavam para construir as igrejas. Aliás, existem igrejas brasileiras, já que você falou de escravidão, que foram construídas por pessoas negras para que os negros frequentassem. Por exemplo, igrejas de Nossa Senhora dos Homens Pretos, do tio, por exemplo. Então, aquilo, na verdade, muitas vezes, certos escravos se voluntariavam para construir aquelas igrejas. E vamos mais longe. Se você acha que a Capela Sistina, que foi pintada por Michelangelo, se você acha que muitas das belas igrejas da Europa, da Itália, da Espanha, de Portugal, da França, foram construídas pelo imperialismo, o senhor devia estudar mais história ainda, porque a Itália nunca foi imperialista. E mesmo Portugal construiu boa parte de suas igrejas muito antes de se tornar o Império Português. Eu posso falar o mesmo do Império Espanhol, eu posso falar o mesmo da França, eu posso falar o mesmo da Inglaterra. As catedrais de Oxford, as catedrais de Westminster, por exemplo, são muito anteriores ao Império Inglês. E foram construídas, em sua boa parte, com trabalho livre. Com trabalho livre de artesãos, que eram pagos, eram remunerados, ou então com voluntários. A comunidade dava dinheiro para essas igrejas. Pelo menos, eu poderia estudar. E vocês sabem o que ele falou quando alguém ensinou a ideia da beleza? Onde está escrito na Bíblia? Sério, Iago Martins? Se você me desse essa resposta na minha frente, eu te mandaria tomar no olho do seu, não vou completar aqui. Você merece isso, sabe por quê? Porque você é uma pessoa desonesta, para falar isso. Mas para quem escreveu o livro Condenando a Caridade, e você confunde caridade com filantropia, e mostra a sua ignorância teológica, que dirá, então, sua ignorância histórica. Nós vamos invalidar todas as obras artísticas da igreja, porque você tem birrinha com o catolicismo? E as catedrais protestantes? E olha que muitas das catedrais que hoje são dominadas pelos luteranos, pelos calvinistas, foram tomadas da igreja católica. Isso na época da Reforma. Na Suécia, na Alemanha, na Holanda. E hoje, sabe o que vocês fazem, vocês protestantes? Vocês transformam essas igrejas em salãozinhos de festa, porque já não tem nem mais fiel nessas igrejas. Vocês transformam lugares santos, lugares que foram criados justamente com espiritualidade, com arte, beleza, porque beleza também faz parte de uma ideia de bem. Nós temos que até voltar à filosofia grega, e também pegar um pouco do cristianismo, de que o bem, o belo e a verdade estão consagrados, estão casados juntos. Mas nós percebemos que você não tem capacidade de admirar o belo. E se você não tem capacidade de admirar o belo, eu digo, você também não tem capacidade de admirar o bem, e tampouco a verdade, como de fato você faltou com a verdade nessa declaração. Você foi tremendamente desonesto. E eu digo mais, além de tremendamente desonesto, você é um ignorante, Iago Martins. Você foi para a França, cara, vendo a Catedral de Saint-Denis, vendo todas aquelas catedrais francesas, Notre-Dame, e você veio com esse papinho furado de que isso não está na Bíblia. Então pronto. Internet não está na Bíblia, então eu não vou usar a internet. Carro motorizado, carro em combustão, também não está na Bíblia. Eu não vou dirigir carro. Você vai virar um Amish, quem sabe? Como alguém pode ser tão idiota e tão mesquinho a ponto de utilizar a Bíblia para negar a beleza das catedrais. Aliás, deixa eu te explicar uma coisa, pastorzinho, irresponsável. Sabe por que eu digo que você é irresponsável, Iago? Porque você é um líder espiritual. Você é um líder religioso. Você lidera a sua igreja. E você orienta muito mal o seu rebanho falando essas porcarias aqui. Inclusive, eu fico até surpreendido porque teve um sujeito chamado Andrew Garcia que mostrou essa igreja aqui. E ele fez um seguinte elogio. Por que o protestantismo perdeu a arte da arquitetura? Não digo para todos serem dessa maneira, longe disso. Mas a arte da arquitetura é canal de glorificação a Deus de maneira belíssima. Aí sabe o que o Iago Martins falou? Ah, não, mas isso é muito caro. Isso é muito caro. Digamos, um galpãozinho é mais barato. Não sei o quê. Esse tipo de coisa. Claro, Iago Martins, você vê a arte dentro de critérios quantitativos e não qualitativos. Você é o homem massa da figura do Ortega C do livro A Rebelião das Massas. E deixa eu só falar uma coisa. Essa igreja que ele mostrou aqui, essa igreja bonita, linda que ele mostrou aqui, nada mais é do que a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, aqui em Belém do Pará. E eu assisto missa nessa basílica. E existe realmente uma sensação de aconchego em torno dessas igrejas. E não somente de aconchego. Em cada pintura, em cada retrato, em cada imagem, existe espiritualidade. Existe coração aqui. Existe a arte. Aí esse idiota vem dizer que não, isso é tudo supéfluo. Claro que é supéfluo. Porque você é um homem medíocre, Iago Martins. E eu não te falo isso por ofender, não. Eu falo como expressão da realidade. Essa declaração aqui me aborreceu profundamente. Porque você não tem consciência da arte. E veja que essa arte, longe de ser supéflua, como você disse, é muito cara, recursos ilimitados. Recursos ilimitados, meu amigo, uma catedral dessa durava centenas de anos para ser construída. Como é que você diz que antigamente os recursos eram ilimitados? Não eram ilimitados. Eram recursos até mais limitados do que hoje. Hoje nós temos facilidades de engenharia muito maiores do que na época medieval. Do que na época, por exemplo, do antigo regime. E você solta essa merda aí. E aí é tudo para alfinetar a igreja católica. Sabe por que você alfinetar a igreja? É porque a igreja te incomoda. Mas o Iago Martins não. O Iago Martins é um medíocre, um teólogo medíocre, um pastor medíocre, um historiador medíocre, que dá opiniões sobre assuntos que ele não entende. Se você acha que uma catedral possa ser desvalorizada porque ela é muito cara para você, eu digo, meu amigo, você não tem noção nenhuma de espiritualidade. A sua espiritualidade é muito chinfling. É muito ruinzinha. Isso aqui não é que me ofenda do ponto de vista como católico. Me ofende a inteligência. Sabe o que você representa, Iago Martins? Você é a espiritualidade da modernidade. Você não é muito diferente de quem você critica. Sabe por quê? Porque nós percebemos em você a mera temporalidade. Quando, na verdade, nós percebemos essa beleza que foi construída nas catedrais, nas igrejas, nas capelas, havia um propósito de mensagem eterna para que nós, aqui do século XXI, contemplássemos uma obra de arte do século XVI, do século XV, do século XIV, do século XVIII, do século XVIII, que seja. E o fato de ter tido trabalho escravo ou não, como de fato houve na época colonial, enfim, não invalida as obras. Porque se for assim, meu filho, joga a Bíblia da lata do lixo. A Bíblia também não contraria a escravidão. Esse argumento seu, Iago Martins, pode ser muito bem utilizado pelos ateus. Porque os ateus também se utilizam disso. Ah, mas na Bíblia há a escravidão, há a regulamentação da escravidão. E, portanto, esse livro não presta. É esse seu argumento, Iago Martins. Como é que você pode ser tão mesquinho a esse ponto? Tão estúpido. Sabe o que mais me dá raiva de protestante como você? É que gente como você dá todos os argumentos que os ateus fazem para destruir o cristianismo. Tanto é verdade que boa parte desses neo-ateus que eu combato são peixes protestantes. São a sua grande maioria. É muito raro você ver um ex-ateu católico. Mesmo os ateus que foram um dia católicos, eles têm uma leitura protestante. Por quê? Porque eles leem livros em inglês de críticos dentro da cosmovisão protestante. Gente como você, Iago Martins, dá toda a munição necessária para atacar o cristianismo. Você é o inocente útil do ateísmo. E se você acha que toda a iconografia cristã e toda a arquitetura cristã tem que ser jogada na lata do lixo porque você é um homem medíocre, aí eu não posso mais fazer nada. Imaginem-se a igreja ouvisse Iago Martins. Nós não teríamos Dioto. Nós não teríamos Timabui. Nós não teríamos, sei lá, André Mantegna. Nós não teríamos os pintores holandeses do século XV. Nós não teríamos a Brecht Dürer. Nós não teríamos a arquitetura medieval. Não teríamos nada. Seríamos tão pobres quanto um galpão e o cristianismo passaria batido. E mais, nós temos que entender que as catedrais e as pinturas e as artes e a iconografia cristã serviram durante séculos para ensinar milhões de pessoas o evangelho. Porque a maioria das pessoas não liam na Idade Média. Aliás, eu sou mais ousado em dizer que a maioria das pessoas, inclusive evangélicas, nem lê a Bíblia. A maioria das pessoas não lê a Bíblia. Mas a maioria das pessoas reconhece as histórias bíblicas através das cenas do evangelho, através das imagens, através dos trabalhos arquitetônicos. E, inclusive, eu vou citar aqui uma obra para vocês do senhor Erwin Panofsky, chamado, eu acho que é Catedral Gótica ou Escolástica, uma coisa assim. Agora eu me esqueci o título. Eu tenho esse livro. Ele fala o seguinte, que muitas das catedrais medievais, na verdade, são reproduções da teologia medieval. Vocês imaginam, por exemplo, a criatividade de um homem como o do medievo, que criou uma igreja inspirada numa teologia? Vocês imaginam isso? A dedicação, o amor, que essas pessoas se sacrificaram para montar, para construir uma catedral como a de Chartres, uma catedral como a de Notre Dame, construir aquelas vidraças, pintar aquelas vidraças, aquela beleza, que praticamente tenta reproduzir a mensagem cristã, aí nós temos esse medíocre, esse medíocre, dizendo que, não, não, é muito caro. Cara é a tua viagem para Paris, meu filho. Porque, na verdade, uma catedral católica não tem preço. E não tem preço por uma razão muito simples. Porque, o que nos parece quantitativo, que é uma pintura, que é uma arte, na verdade, tem um critério qualitativo, que é a espiritualidade que está inserida ali. A manifestação de amor do artista, a manifestação de amor do arquiteto, a manifestação de amor do artesão, que esculpiu para transmitir a mensagem evangélica. E, no entanto, esse bobalhão, sabe, parece aquelas dondoquinhas, sabe? Porque é muito irritante. O cara já nos brindou com um livro ridículo sobre caridade. Ah, não se pode fazer caridade, porque se fizer caridade, você está estimulando o cara a não trabalhar. Então, nós vamos simplesmente, sabe o que fazer? Fazer que nem aquele Augusto Henrico Demos, aquele outro lá, o reverendo, do outro palpiteiro, dizendo que caridade é função do Estado. Quando o Evangelho diz justamente o contrário, que a caridade é uma obrigação moral de todos nós. Isso se entendermos ajudar os pobres, ajudar voluntariamente. Agora, é claro, quando se estatiza a caridade, o que acontece? O bonitão salvo de Deus vai ficar praticamente isento de cuidar de alguém da periferia, de algum miserável. Porque, claro, ele é limpinho, ele é simplesmente antisséptico, então ele quer uma caridade antisséptica. Nesse ponto, eu sou capaz de admirar um franciscano que abraça um leproso. Esse aí é cristão de verdade. Não são esses palhaços burguesinhos, sabe? Muito afeitos a certos confortos, mas que tem uma visão muito limitada da coisa. Uma visão muito limitada de cristianismo. Então, senhor Ego Martins, o senhor já me decepcionou de todas as maneiras, mas depois dessa aqui, olha, realmente, podemos dizer que você não é um apreciador da arte. E eu confesso que quem não sabe apreciar a arte, para mim, é quase um bárbaro. Minto, até bárbaros apreciavam a arte. Você não aprecia, então você está pior do que um bárbaro. E mais, você que é um pastor protestante, que é um homem que tem, teoricamente, a obrigação de instruir, se você não sabe nada sobre a história da igreja, a não ser por conta desses arremedos mentais que você solta, então eu digo, vossa senhoria é uma pessoa limitada intelectualmente e talvez até mesmo despreparada para orientar o rebanho. É isso que eu tiro a conclusão. E ainda você cita a escritura para negar beleza às catedrais? Ah, porque não está na escritura? Quer dizer que os templos têm que ser feios, os templos têm que ser galpões, os templos têm que ser qualquer porcaria. Não lugares que te inspiram o sagrado. Não lugares que realmente retratam a beleza do evangelho. E não somente a beleza do evangelho, mas aquilo que pode complementar na apresentação do próprio evangelho. É muito simples. Como é que alguém pode ser tão tocho com esse nível? Em suma, meus amigos, eu acho que o senhor Iago Martins merece uma resposta desse nível. E olha, Iago Martins, agradeça por essa resposta, porque eu acho que você merece ser mandado tomar longe de tão estúpida que é a sua declaração. Sua declaração é estúpida. estúpida no maior sentido de uma pessoa que é desprovida de cultura e desprovida de inteligência. Você pode ser até inteligente, mas você não usa muito bem a cabeça. Te falta instrução para isso. Te falta cultura para isso. Então, meus amigos, até a próxima. Tchau.